A gente faz uma dieta rigorosa, principalmente pertinho do campeonato. Então eu faço uma dieta à base de proteína, basicamente, não como carboidrato alguns dias antes, né? Isso pra subir no palco bem definida, bem sequinha. É, isso a gente pode notar, né? Olha o corpo dela, que dá até vontade de começar a malhar desse jeito, hein? É só começar. Tem que fazer uma dieta bonitinho e treinar direitinho. Ter muita disciplina também. Ter muita disciplina, com horários, tem horário certo pra se alimentar, pra treinar, pra dormir. Legal. É isso aí, galera. A gente aqui com a Patrícia. Um grande beijo e até mais. Bom, acho que vocês conheceram um pouco mais os nossos seis candidatos ao concurso Garota e Garotos 1. Boa sorte a todos, gente. Hoje estou aqui na Academia Nines. Hoje eu vim conferindo uma galera que veio... Vai, vai, calma, pera, que vai dar fé. Olá, meu nome é Charles Douglas. Estou hoje aqui na Academia Nines. Bom, pessoal, meu nome é Lucas Barbosa. Estamos aqui na Nines Gym. Não, é errado. Mas a primeira vez é difícil. Meu nome é Lucas. Estou participando do programa Zoom. Novo teste aí pro apresentador. Estou aqui na Nines Gym. E vamos tentar... Vamos ver a estética também. E agora, o que eu faço? É Nines Gym. Mas, foi, calma, pera, que vai dar fé. Vamos lá, tem várias... Mas a primeira vez é difícil. Olá, estou aqui. Olá, sou a Karina Mazzaro. Sou a finalista... Ah, errei. Mas a primeira vez é difícil. Olá, meu nome é Karina Mazzaro. Sou a... Ui! Vamos ver a estética também. É, a primeira não vai, né? Mas a primeira vez é difícil. Como que essa galera está se desenvolvendo pro verão? Pro verão, não. Olá, sou Camila. Hoje estou aqui na Nines Gym. E vou apresentar um pouco pra vocês. Não. Eu vou então pedir pra você contar um pouco, porque é mais fácil. Hoje estamos aqui com Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia e você, Camila? Tudo bem. A Patrícia que venceu... Prazer, meu nome é Caio Moraes. Hoje resolvemos dar um zoom aqui na cidade de Jundiaí. E viemos aqui entrevistar a... Plim, cortou. Peraí, como que é? Prazer, meu nome é Caio Moraes. Resolvemos dar um zoom aqui na cidade de Jundiaí. Prazer, meu nome é Caio Moraes. Hoje viemos dar um zoom aqui na cidade de Jundiaí. E acompanhar o que tem de melhor na moda de esportes. Mas a primeira vez é difícil. Tchau, tchau, tchau.